Eu me sinto um passo à frente do ano passado, mesmo tendo ganhado uma corrida, então estou feliz e dedico muito ao time, a todo mundo que acredita em mim. Eu acho que a equipe soube se adaptar muito rápido, então a gente foi evoluindo juntos ali, treino a treino. Não vou dizer que eu não gostei, porque é claro, é minha primeira pole, mas eu também ganhei minha primeira corrida em uma pista que eu achava que eu andava mal. Então, estoque é muito competitivo para a gente achar que é por causa do traçado e sim competência de um time. Eu fico um pouco mais confortável largando em primeiro, porque quando larga lá no meio do bolo, você nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes dá muito certo de largar as últimas duas corridas, eu consigo ganhar muitas posições, mas nem sempre. Então, eu acho que é uma posição sem dúvida privilegiada. Eu acho que é uma posição sem dúvida.